Na viagem de Lula à China, um dos 15 acordos firmados entre os dois países foi na área de comunicação. Já como parte dessa parceria, Lula concedeu uma entrevista ao jornalista Wang Gua, da TV estatal chinesa CMG. Confira um trecho quando o presidente brasileiro é perguntado se ele acha que a China estaria exercendo um papel neocolonial em relação ao Brasil. Eu, sinceramente, não tenho, não vejo e não tem relação colonial com a China. Os Estados Unidos poderiam estar investindo na África. A Europa poderia estar investindo na África. Na verdade, colonizaram a África durante quase que mais de um século. Ou seja, quando os chineses aparecem fazendo investimento nos países da América Latina, nos países da África, incomoda. Incomoda porque a China vai crescendo. A China já tem uma boa participação na economia brasileira. E eu quero que tenha. Eu quero que participe. Eu quero que participe de um jeito construtivo. De um jeito de construção de parceria. Que os nossos empresários sejam sócios dos empresários chineses. Que os empresários chineses possam ir produzir no Brasil. É assim que a gente constrói uma parceria. Tchau. Tchau.